Música Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unined Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. E sistema Ossergs Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que traz hoje de retorno ao programa. Por que de retorno? Toda semana está conosco aqui, meu amigo Luiz Pereira Lima, médico renomado. Boa tarde. Boa tarde, como está o meu amigo? Está bem, está bem? Está bem? Está vestindo verde olhinho? Não. Sim, é cinza, cinza. Seguro verde, cinza. Doutor João de Almeida Neto. João de Almeida Neto, tudo bem? Ele cantante de Almeida Colçul. Vestindo camisa azul, perno preto e a minha pele branca. Pronto para hoje. 15 para as 10. Prontíssimo, 15 para as 10. Isso significa algum tipo de gozação? Não, 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 não. Gozação, se nós estamos por atravessar um banhado perigosíssimo, como é que eu vou estar descontraído? Banhado com o olho de boi. Ficar banhado em Tucumã? Claro. Claro. Esses dias eu estava num debate aí e o cara me disse o seguinte, não tem comparação um clube como o Grêmio e um clube como o Atlético Tucumano. Eu até concordo. Agora, nessas disputas de mata-mata, não tem clube contra clube, tem time contra a gente. Exatamente. E o momento deles é um momento grandioso. Então não adianta o Grêmio ter toda a sua história, toda a sua camisa, se nós vamos enfrentar um adversário que está bem montado e, embora não tendo a mesma grandeza clubística do Grêmio, tem um time tão bem estruturado e tão bom como o nosso. Quer dizer, quem diz que clube grande não pode perder para clube pequeno, nunca tomou 5x0 da Chapecoense, nunca foi vice do América Mineiro, nunca precisou de ajuda do juiz para ganhar do Luverdense. Então tu acabaste de justificar também o Mazembe? E nunca perdeu para o Mazembe. Nunca perdeu para o Mazembe? Quem raciocina dessa maneira? Time grande não perde para time pequeno. Claro que perde. É o nosso caso com o Barcelona, é o caso do Internacional. É o caso do Internacional com o Barcelona. É que diria que o Internacional é... Se bem que quem falou no nome do Internacional foi o doutor Rodrigo. Engraçado como a gente vem para um programa onde a pauta seria totalmente diferente e se vê envolvida pela temática... Mas não tem pauta no programa? Qual seria a pauta do programa? O programa, pelo menos... O programa é sem pauta. Pelo menos quando eu ligo a TV para assistir o programa que eu não venho, eu espero a pauta política, questões administrativas e tal. Mas o que eu quero dizer é que nós não estamos errados no encaminhamento inicial. É que o futebol é uma coisa muito palpitante na gente e acaba me envolvendo. Pois aqui está a Dianara Bairro de Borges e foi presidente da Comissão Eleitoral do Grêmio durante muito tempo. Muitos anos. O Mexe te roubou essa posição agora? Só da ele agora. Só da ele agora. Mas eu fui muitos anos presidente da Comissão. Aliás, fui no aniversário do Grêmio, lá na NTX e não te encontrei lá. Não, não fui. Nem tu, nem o Mexe. Não, não. Nem o João Dalmeida Neto. Eu estava trabalhando na minha nobre e humilde função decantadora do Rio Grande, por esse Rio Grande afora, nos festejos da Semana Farropia. Por isso que eu não pude estar na festa do Grêmio. Não, eu não pude. Eu estava com compromisso, não deu para ir. Mas são festas, sempre são festas boas. Os banquetes do Grêmio. Não, não é uma banquete. Graças a Deus, são as de banquete. Mas chamavam banquete. Chamavam, desapareceram. Não, não, sim, tudo bem. Onde ficou mais... Aliás, amanhã, Paulo César, amanhã de manhã, eu estou embarcando para São Paulo, onde eu vou gravar o DVD dos 50 anos de carreira do Gaúcho da Fronteira. Ah. Vai ser num teatro... Não teve um programa do Faustão agora, hoje? Teve, teve, teve. Estou fazendo divulgação desse espetáculo, que será na noite de quinta-feira, num teatro lá em São Paulo, que eu agora não me recordo o nome. Parece que é Credicard Hall o nome do teatro. 50 anos de carreira do Gaúcho da Fronteira, essa figura extraordinária da música gaúcha, que é meu amigo, querido, há muitos anos, e me honrou muito com o convite para gravar uma canção junto com ele. Isso vai ser no Credicard Hall, que é a beleza de teatro. É um teatro, disse que é muito bonito, um filme muito chique. Maravilhoso. Mas tu quer entrar na política, ou é a política que tu quer falar americana, argentina, qual é que tu quer falar? Porque na brasileira a gente não pode falar. Não, mas eu acho que a gente pode falar, e eu tenho uma, isso não é uma crítica velada e contundente, é uma constatação que eu venho fazendo. Eu acompanho sempre com muito interesse as entrevistas que fazem com os candidatos. Chegasse a ver do Ciro Gomes ontem? Eu vi todas. Todas, na Globo, ontem mesmo. E o que eu tenho notado, duas coisas. Primeiro, é que está faltando aos candidatos o peito de pôr na mesa para o entrevistador. Vê cá, o senhor está querendo debater comigo? Mas todos eles botaram na mesa? Se você está querendo... Mas todos botaram na mesa? Sim, sim. Não, ficam ali... Ciro Gomes ontem? Não, ficam ali querendo bancar o educado. Se o entrevistador está querendo debater, então vamos fazer o seguinte, é um minuto para ti, um minuto para mim. Agora, o entrevistador pergunta um troço, o cara vai responder. O entrevistador não concorda com a resposta e interrompe o cara. Rebate o cara. É que nós estamos vivendo um outro tipo de jornalismo que começou nas eleições presidenciais passadas, que é o jornalismo inquisitivo. Nós vivemos... Eu diria inquisitorial, pior ainda do que inquisitivo. Olha aqui. É inquisitorial. É semântica. Não, é semântica. É um outro tipo de jornalismo. Nós já vivemos o investigativo, o informativo, o analítico. Agora, este jornalismo de inquisitivo... Não, esse aí, desculpa, tu é jornalista e nós estamos aqui numa empresa de telejornalismo. Esse tipo de jornalismo é muito chato e muito deselegante. Inclatamente. Pergunta um troço para o cara, deixa o cara responder, pô. Agora, se o entrevistador quer debater, então vamos colocar regras de debate. O senhor me faz a pergunta, eu tenho dois minutos para responder e se o senhor não concordar, o senhor tem dois minutos para me contrapor. É. Agora, não dá para ficar nessa. Mas, candidato. Mas, candidato. Mas, se o senhor disse isso, mas, candidato. Mas, se o senhor disse aquilo, mas, candidato isso, candidato... Não. Aí, não. Mas, já começa pelo candidato. Por que tem que chamar a todo momento o cara de candidato? Por que não chama pelo nome? Ciro Gomes, governador que ele foi, prefeito que ele foi, chama de candidato. Mas, candidato, 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 candidato. E depois, o pior de tudo, essas entrevistas são de benefício nenhum para informativo, porque elas são retrospectivas. Não é uma entrevista prospectiva. Eles não permitem que o sujeito... Até porque eu acho que nenhum tem programa. Isso aí é outro problema. Mas, tu já vi se eles perguntarem, qual é o seu programa de governo? Qual é a sua perspectiva para o Brasil? Não. Eles só vão para o passado? Só vão fazer uma volta ao passado? A história do candidato? A história de quem era acompanhante do candidato? Político do candidato? Isso não é, não é, não traz benefício algum, porque a proposta tem que... Não traz esclarecimento nenhum. Nenhum, a proposta tem que ser prospectiva. Prospectiva. Qual é o seu projeto? Eu assisti todas as entrevistas. Se nós formos olhar bem, posso dizer nome? Se nós formos olhar bem, de todas as entrevistas... A melhor entrevista que eu vi, melhor que eu respondi, foi o Gênero Amorão. Para mim, a meu sentido, que não é candidato. Ele é candidato a vice. A melhor entrevista que eu assisti, a meu sentido, foi do Gênero Amorão. Pelo teus olhos ideológicos, por isso que tu gostou. Não, não só ideológico, porque é um homem íntegro. Mas todos, muitos são, muitos são. É que esse te faz mais o teu gênero, entendeu? Mas é verdade. Pô, agora vai. Tem gente que não gostou. É, mas... Pois é, pode ser. Eu vou dar uma... Eu acho que a imprensa, nesse momento, a imprensa, a grande mídia, né? Ela está querendo aparecer mais que o candidato. Como se ela precisasse desse bope, né? E, de certa maneira, eu acho uma coisa deselegante e, até certo ponto, agressiva com todos os candidatos. Não estou falando especificamente do Sírio, estou falando de todos os candidatos. E eu não sei mais o que a imprensa está pensando nesse momento para aparecer mais. Agora, o UOL, que é subsidiário da Folha de São Paulo, publica uma reportagem. O UOL, o UOL, que é muito lido, né? Sobre, me perdoe, sobre o pênis do trampo. Você sabe o que é isso? Perder tempo no Brasil com um assunto que pode interessar ao brasileiro, um pouco americano, porque isso é uma coisa pessoal, né? Sobre isto que uma pessoa lá nos Estados Unidos, durante a eleição, teria feito alguns comemorativos a esse respeito. Vocês deram ideia da dimensão disso aí? Do leitor? É, foi. Então, por isso que são publicados assim com viés ante o candidato X, chega a ser uma coisa escandalosa. Chega a ser escandalosa. Hoje, hoje, saiu nessa mesma imprensa, em outra, duas grandes publicações, criticando uma declaração de um jogador de futebol a favor de um determinado candidato. Críticas severas, que não deviam ter feito isso, 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 como se o jogador de futebol não tivesse opinião. Em plena democracia. E esqueceu do Corinthians. Sim, mas ele fez isso. Ele fez isso numa entrevista, saindo do campo, após um evento. Não pode fazer. Um evento, o evento, casualmente, era o jogo de futebol. Sim, mas ele é jogador de futebol? Sim. Mas ele não pode fazer. Por que que não pode fazer? Então, existe uma lei eleitoral que não permite fazer. E ele fazer? Não pode fazer proselitismo. Daí me diz uma coisa. Não pode. Então, é tua que poderia fazer e não pode fazer. É a mesma coisa. Não, mas peraí um pouquinho. Tu não pode fazer proselitismo. E ele não pode fazer. Nem tu. Não, mas eu não estou fazendo nada. Não, mas ele fez. Nem ele, nem tu. E ele fez. Mas eu não entendo o que quer dizer. Quer dizer que eu, na Santa Casa, não posso fazer nada. Não, na Santa Casa, fechado entre os teus lá, tu pode fazer o que tu quiser. Não tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, ocupou o microfone. Agora o cara vai lá na Santa Casa. E eu faço o seguinte comentário, ou pelo menos uma interrogação para os pares aqui. E o Sócrates, da democracia corintiana, em plena ditadura, usando camisas das diretas já... Não, podia, fora do período eleitoral. Fora do período eleitoral. Tu defendeu os teus candidatos aqui até começar a vigência eleitoral. Aí tem autoridade que pode falar sobre o assunto. O doutor Rogério de Vargas, secretário judiciário do TRE. Prazer tê-lo aqui. Prazer, o prazer é meu, de comparação. Pois é, é o que eu estava lhe esperando chegar. Porque falou em pauta, como o programa não tem pauta, mas eu acho que essa pauta é importante. Um candidato, um dos candidatos, né, falando do seu leito, criticou pesadamente as urnas eletrônicas. Antevendo que as urnas eletrônicas poderão ser burladas e que poderá favorecer determinado partido. E eu cansei de dizer aqui, quando nós que ficamos atrasados tecnologicamente durante muito tempo, reserva de mercado, aquela coisa toda, quando conseguimos desenvolver e conseguir dar um passo à frente dos demais países na área tecnológica, nós somos os primeiros a condenar a nossa tecnologia. O negócio é que é exemplo para o mundo a urna eletrônica. Então, eu gostaria de ouvi-lo como autoridade, nesse sentido. Olha, primeiro, obrigado pelo convite de participar do programa. Eu posso dizer que a Justiça Eleitoral, via a manifestação do candidato que desponta na ponta, como o primeiro, com a maior intenção de votos, com uma certa tristeza. Porque a Justiça Eleitoral trabalha há 22 anos com a urna eletrônica. Até hoje, nós não temos nenhuma notícia e demonstração de que o processo eletrônico brasileiro tenha sido violado. Já vimos inúmeras notícias, mas os senhores podem ver que todas elas são fruto de uma pessoa que chega em casa e faz uma demonstração que conseguiu, de alguma forma, burlar. Se isso fosse realidade, se houvesse qualquer demonstração, não seria o normal a pessoa fazer um escândalo na própria sessão eleitoral e não ir para o recinto da sua casa e aí dizer que é possível burlar a urna. Isso demonstra que o processo é legítimo. A declaração do candidato soa um tanto quanto estranha, porque o próprio candidato, como ressaltado pelo ministro Toffoli, foi eleito inúmeras vezes pelas urnas eletrônicas. O processo eleitoral brasileiro, por meio da urna, foi auditado diversas vezes pelos mais distintos órgãos, Ministério Público, OAB, Sociedade Civil, ITA, inúmeros órgãos. Agora nós tivemos uma sessão aberta onde houve a lacração dos sistemas, onde os sistemas são legitimados para inserir na urna, diversos órgãos convidados. Nenhum compareceu. O Tribunal Superior Eleitoral teve que chamar a Polícia Federal para que se tivesse um... Testemunhado. Que testemunhassem, que olhassem, que verificassem a garantia que já é por todos conhecida. 22 anos, nunca houve nenhum problema. Então nós encaramos uma manifestação como essa com grande tristeza e preocupação. Porque nós vivemos um momento político acirrado. Se uma declaração como essa não favorece nenhum... Na verdade, deslegitima o sistema democrático brasileiro. Doutor, e sobre essa questão que nós estávamos falando do atleta que, de uma certa forma, fez campanha. Após o jogo de futebol... Ele foi oportunista. Aproveitou o microfone para fazer... Aproveitou o microfone, a televisão, após um jogo de futebol, para, de uma certa maneira, fazer campanha. Se o meu gol foi dedicado ao candidato fulano de tal. Há um crime eleitoral aí? Na verdade, há um jogador, há um ilícito eleitoral que recai sob a responsabilidade, na verdade, da empresa de comunicação. Então, porque não é possível dar tratamento privilegiado. E isso, sabemos que a lei eleitoral faz com que as empresas de comunicação... Mas como é que o repórter vai adivinhar... Não, mas para aí, doutor. Para aí. Como é que o repórter vai adivinhar que o animal vai dizer uma coisa dessas? É o fio da navalha... Mas o fio da navalha, mas não tem como adivinhar? Não, eu acho que o repórter, pelo que eu sou... Nem com bola de cristão. Exato. Mas isso pode vir a gerar um processo eleitoral em que a responsabilidade objetiva é da empresa. Mas é uma barbaridade. É uma barbaridade. É uma barbaridade. Se acionar a empresa de comunicação é um erro gravíssimo. E o cara que fez, que praticou o ilícito, ele está isento de qualquer responsabilidade? Ele não tem, não há na legislação eleitoral um apenamento estabelecido. Que absurdo. Que absurdo. Quando foi um profissional, não foi um repórter que me disse, foi um jogador que oportunisticamente aproveitou aquele momento. É a mesma coisa que eu sou jogador de futebol, terminou o jogo de uma bandalheira da pior espécie e aí vai responder a empresa? Mas é um absurdo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não, não, não. Mas é, eu estou dizendo que a lei, eu não estou questionando a sua posição. O senhor é um agente. Sim. Não é público e... Até porque eu não externei a minha posição. A lei, a lei é... Não, pelo... Mas é que eu não estou entendendo uma coisa. Pela fala inicial, o senhor está externando. Não, eu não emiti uma opinião. Eu só comentei o que é previsto na legislação eleitoral. Lembrando que a legislação é feita pelo Congresso Eleitoral. Então, qual é a sua posição? Não, eu não tenho posição, tenho posição pessoal, mas eu represento aqui a Justiça Eleitoral, o Tribunal Eleitoral. A posição, se fosse, como não é o caso, a posição deve ser externada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Esta lei... Se fosse o caso, a previsão legal estabelecida é que as empresas de comunicação, principalmente televisão, como são permissões de serviço público, ela tem uma responsabilidade no período eleitoral. Esta lei... É exigível uma posição diferente de uma empresa. Realmente, uma empresa não tem como dominar ou controlar o que uma pessoa entrevistada vai falar, num momento como aquele que não deve passar na cabeça de ninguém, o jogador iria falar. Certo, esta lei... E o artista pode fazer isso? Não pode, ninguém pode. Neste momento, não. Não? Não. No período eleitoral, o estrito senso, que a partir de 15 de agosto, na verdade a legislação estabelece a partir de 6 de agosto, não é possível fazer manifestações de apoio explícito em rádio e televisão, que não no horário eleitoral. Agora, diante disso, desculpa. Os comunicadores... Diante disso, desculpa. Pois não. Eu vou dizer o seguinte, ninguém pode e todos podem, porque não há punição. Se eu chegar aqui e abrir um banner em defesa de um candidato, a rede Pampa vai sofrer as consequências e eu vou sair por aí lépido e faceiro. Ou seja, esta lei... Parabéns pela interpretação. Esta lei, a exemplo de tantas outras que nós eventualmente podemos analisar, é mais uma estupidez. Esta lei é estupidamente equivocada. Os artistas estão cansados, estão cansados de fazerem propaganda para o candidato A ou B, de maneira até escandalosa. O Festival de Gramado agora foi esse exemplo. Temos um exemplo. Mas não está vedada a manifestação, o que está vedado é nos meios da comunicação social. Num evento não é... Mas a televisão está transmitindo. Mas a televisão está transmitindo. O Festival de Gramado. Aí o artista vai lá e diz uma bombagem. Mas ela está transmitindo. Tanto que eu fiquei... Vi e ouvi através de uma rede de televisão. Senão não saberia, não foi ao Festival de Gramado. Sim. Se transmitir, realmente pode vir a enfrentar uma demanda por propaganda irregular. Porque quando é uma manifestação extensa, o cara vai fazer um discurso. Claro. O veículo pode cortar. Na segunda, na terceira palavra, o veículo pode cortar. Agora o cara chega lá e diz, viva o fulano. E vira as costas e vai embora. E daí? Mas essa é a previsão legal. No caso concreto, havendo uma representação chegando no processo, a justiça eleitoral não desconhece nos seus julgamentos a realidade ou o dado objetivo. Não quer dizer que havendo uma representação vai haver condenação. Então é isso aí. Ninguém pode e todo mundo pode. E quem corre risco é a empresa de comunicação. E quem corre risco é a empresa de comunicação. E mais uma vez eu digo que esta lei é uma estupidez. E a exemplo de tantas outras. E a outra. E a exemplo de tantas outras. A censura. E a exemplo de tantas outras. A exemplo de tantas outras. E quem é que faz as leis. Não é juiz que faz as leis. Quem faz as leis são os próprios. A exemplo de tantas outras. É os próprios parlamentares. Me permite dizer isso. A exemplo de tantas outras leis. Pune quem não tem que punir. E não pune quem tem que punir. E isso vai até o final ou até o segundo turno? Vai até o segundo turno. Até o dia 28. Até o dia 28 de que? Até agosto. Desculpa, até outubro. Mas que cara. Até onde existe o período eleitoral. Propaganda eleitoral. No rádio e dentro da televisão. Então te contem. Não, não, não. Mas a pergunta não. Não é até a... Mas a 28 de outubro é o último... É o segundo turno. O dia do segundo turno é 28 de outubro? A partir daí há uma mitigação, porque não há mais campanha. Há uma permissão maior de manifestação, mesmo nos meios de comunicação social. Até o dia de novembro, início de novembro? Não. Aí não há mais uma restrição maior. Aí volta ao período normal. Lembra... Qual é o dia da eleição final? Dia 28? De outubro, o segundo turno. Não, é a eleição, o dia do voto... 28 de outubro. É o voto final. Segundo turno. Bom, mas aí depois o candidato já sabe quem ganhou. Exato. E tem bobagem. E tem bobagem fazer propaganda. Porque não tem mais a lei. Sim, eu sei. Mas tem bobagem fazer propaganda depois do antes. Quer dizer, 28 de outubro. Essa pergunta foi essa. Era até dia 28 de outubro. Ele disse, até 28 de outubro tem essas restrições, essas reservas, que estão na lei. O tribunal vai cumprir a lei. Agora, isso não quer dizer, pode até se questionar, a possibilidade da empresa de comunicação, de telecomunicação, ser responsabilizada. Até se pode questionar isso. Mas também não quer dizer, como disse o Rogério, o outro Rogério, que a empresa vai ser responsabilizada. Quer dizer, numa manifestação esporádica, uma manifestação imprudente, nas circunstâncias, chega o cara, o jornalista aqui, e chega e diz, eu vou votar no fulano e tal, faz o direto antismo político, não quer dizer que a empresa vai ser responsabilizada. Então, quando é que a empresa vai ser responsabilizada? Não, eu estou dizendo. Só quando o cara que fizer, só quando o cara que fizer a propaganda, for muito burro. For profissional, por profissional da emissora. Ou for muito burro. Esse pode ou não pode? Não pode. O profissional não pode. Não pode, de jeito nenhum. De maneira clara, né? Claro, claro. Porque de maneira pouco clara, chega a ser uma coisa escandalosa. Censurado. De maneira pouco clara, chega a ser escândalo. O jogador, João Delmeida Neto, não fez campanha, ele apenas homenageou um amigo, simples assim. Teoricamente, é. O problema é o período que foi feito. Viu? Não, mas ele não pode homenagear um amigo? Claro que eu não. Eu sei, eu sei. Não. Você é candidato. O problema é esse. A reserva é, no período eleitoral, salvo os momentos de inserção de propaganda no rádio e na televisão, é proibida a divulgação de qualquer coisa com relação ao candidato. Viu? Isto, ponto. Agora, veja bem. Viu como tem gente burra que não entende a propaganda subliminar? Viu? Claro que não. Viu? Boa noite, Paulo Sérgio. Um abraço ao renomado meu médico, Pereira Lima. Está dizendo a Laura aqui. Parabéns. A lei recitiva pode ser. Até concordo. Mas a lei não foi feita pelo tribunal. Claro que não. O doutor Rogério está lá, a grande figura do tribunal eleitoral, a grande figura do tribunal eleitoral, está lá, cumprida a lei. Agora, vamos mudar a lei, se é o caso. Agora, o doutor Rogério não tem nada que ver com ele. Jogador de futebol é um eleitor e tem opinião. Engraçado que quando Chico Buarque e Gilberto Gil falam abertamente suas preferências políticas em shows e manifestações públicas, está tudo bem. Ninguém reclama. Curioso, né? Não é na televisão que eles falaram, mas não é na televisão, no show pode fazer o que quiser. Não é, mas para um pouquinho, mas para um pouquinho, só que esse show é transmitido pela televisão. O show é transmitido, não pode. Aí não pode. Não pode. Agora, aí sim, se ele não show, ele faz a propaganda eleitoral e a imprensa divulga, aí sim, aí... Não existe. Eu vou falar de uma coisa que eu conheço. Mas como chega a ser um escândalo, eu vi... Não existe show musical transmitido pela televisão. Não existe. Não, mas depois mostra. Depois ela mostra. Aí a emissora tem que ser punida. Aí a emissora tem que ser punida. Aí tem que ser punida. Aí é diferente. Aí ela tem o filtro. Do que pegar o jogador e aí, como é que foi o teu gol lá? Eu quero homenagear o fulano de tal. No videotape, no videotape, a emissora já tem o filtro sobre o que aconteceu. Claro, claro. Agora, não existe show musical transmitido ao vivo. Não existe. Mas foi o que o Luiz disse. O show do Chico Buarque, como listinha de carteira... Pô, agora tu já está avançando o sinal. Assisto sempre o programa. Deixa um grande abraço para o meu amigo de longa data e conterrâneo, doutor Genaro. Dilson Gonçalves, de Cachoeira. Te mandando um abraço aqui, o Dilson. De Cachoeira. De Cachoeira. De Cachoeira. A encruzilhada pertence a Cachoeira. Que cachoeira? Todo mundo sabe disso. Cachoeira. Apoiar o empreendedorismo é mais do que apoiar o surgimento de novos negócios. É impulsionar a verdadeira transformação capaz de melhorar a sua rua, o bairro, a cidade e o desenvolvimento de toda a região. Uma cafeteria funcionando no seu bairro deixa a rua mais movimentada. Um aplicativo que ajuda a encontrar serviços gera oportunidades de trabalho para muita gente. Este é o poder transformador do empreendedorismo. E você? Quer empreender? Quer expandir seus negócios? O Sebrae RS tem projetos, consultorias e capacitações para apoiar você. Porque a vontade de empreender pode chegar a qualquer dia. Conte com o Sebrae. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Doutor Rogério Braga, o senhor sabe que... Rogério Vargas. Rogério de Vargas, o senhor. Só antes vamos falar de linguiças e salsichões para amenizar esse papo que o Genaro embarca nessas frias. Não dá para entender. Sabor irresistível, o Genaro. Dia de Libertadores não tem amenidades comigo. Sabor espetacular. Qualidade que vão surpreender linguiças e salsichões dos alimentos Castro, que está disponível em toda a rede de Zafari. E a qualidade vem desde 1960. Linguiças e salsichões da Castro. Tu conhece bem. Tu conhece bem. Conheço. E deixa eu te dizer, o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral, é um dos órgãos mais ágeis que nós temos, se não o mais ágil que nós temos no Judiciário Brasileiro. Eficiente, sério e ágil. Então eu preciso agora aqui, render todas as homenagens. E a tua grande mágoa é nunca ter trabalhado na Justiça Eleitoral? Eu não tenho mágoa nenhuma. Eu sei que tu tens. Não, não diga isso. Não vá dizer isso na televisão, que não é verdade. Não é verdade. Até porque nunca cogitei. Nunca me candidato. Porque a gente se candidata. No tribunal há uma vaga. Ah, é assim que te candidata? Claro. Ah, eu pensei que o cara era convidado. Não, me candidato e o tribunal escolhe. O órgão, o pleno do tribunal, o órgão especial, escolhe, elege e me coloca. Por que que no Grêmio tu sempre te candidata para a Justiça Eleitoral gremista? Eu fui indicado pelo meu querido Mauro Kinniginic para presidir a Comissão Legal Estatutária. Ah, também lá foi indicado. Sim, eu era conselheiro há 40 anos. Eu achei que era um sonho teu ser. Eu era conselheiro há 40 anos do Grêmio e tive o orgulho de ter introduzido no Grêmio a eleição por urna eletrônica. Ah, não teve fraude lá no Grêmio? E eu vou dar um testemunho pelo menos das urnas. Pelo menos das urnas. Nosso querido amigo Pilate. Vicente. O Vicente Pilate. Tinha voto impresso ou não? Não, não precisa. Aquilo ali tinha a minha chancela, por favor. Eu estava lá para controlar tudo, né? E depois tem outra coisa. Depois eu falo isso aí. Na urna, na urna, o pessoal do Tribunal Eleitoral, meu querido amigo Pilate, por instâncias do nosso querido irmãozinho João Carlos Branco Cardoso, que foi presidente do tribunal, eu cheguei e falei, olha, a eleição do Dilma, né? A eleição geral do Grêmio. Eu estava em urna de pano, 5 mil votos, 6 mil votos. Consegui ir com o João Carlos Branco Cardoso e me cedeu. O pessoal do Tribunal Eleitoral montou a urna. Bom, quando abre a urna, ou na hora de abrir a urna, tem uma coisa que parece até um palavrão. Chama-se zerésima. Eles, com a fiscalização das chapas, vão ali e ele abre a urna e te mostra um papel, aí sim, tem um papel, onde se constata, se comprova que a urna está zerada. Não tem absolutamente nenhum voto depositado na urna. Já depois, a zerésima. Depois, depois dos votos, aí sai o boletim dele. Sai a lingueta com o boletim. Tá lindo, depois se apura. O que eu quero dizer também é o seguinte, a fraude eleitoral das urnas, ela é muito difícil. Veja bem, porque mesmo com o processo eletrônico, mesmo com o processo eletrônico, que em algumas circunstâncias é posto em dúvida, os partidos políticos estão fiscalizando, ali tem os fiscais de partidos sempre ali do lado. Olha, eu vivo cobertura eleitoral desde 82. Era um absurdo aquelas apurações dos votos em papel. Era um horror. Por favor, a fragilidade daquilo, daquela apuração, era terrível. Agora, vamos dizer que hoje tem mais condições de burlar uma eleição do que no passado? Não tem, não tem. Não tem, não tem. Claro que não tem. Convenhamos. Só quem não conhece mesmo. Eu posso fazer outra pergunta para o doutor Rogério, não é? É. Doutor Rogério, é o seguinte, o que eu tenho notado, e inclusive falei antes aqui, é que nas entrevistas da televisão com candidatos, o entrevistador pergunta e o entrevistado começa a responder, na primeira ou na segunda frase, se o entrevistador não concorda com a resposta, ele interrompe o candidato. Então ele pergunta para o candidato, candidato, o senhor acha que pão d'água deve ter bico? Aí o candidato vai responder, olha, eu acho que o pão d'água deve ter bico. Ah, mas candidato, mas me diga uma coisa. Quer dizer, ele não deixa o cara responder. E ele, dessa maneira, ao meu juízo, ele conduz a entrevista para um lado favorável ou desfavorável. Mas a justiça eleitoral me perdoa, não tem nada a ver com isso? Tem que ver. Tem que ver. É, é o seguinte, não é que a justiça eleitoral tem, o doutor Rogério pode me corrigir, tem que observar se essa conduta é feita com todos os candidatos ou apenas um. O que eu pleiteio, doutor Luiz, é o seguinte, o senhor me faz uma pergunta e eu respondo a sua pergunta. Aí o senhor me faz outra pergunta. Não, eu concordo, João. O senhor não vai debater comigo, se concorda, não concorda com a minha pergunta. Eu concordo com a tua ideia, com a tua opinião. Mas me perdoa, não sou juiz, o que a justiça eleitoral tem que ver com a técnica, desde que essa técnica seja uniforme para todos os candidatos. Mas não seja ingênuo, doutor Luiz, mas é evidente que não vai ser igualitária. É evidente. Não, as agressões, me perdoa, eu olho o termo, as agressões e perduras agressivas foram feitas com todos os candidatos. Todos, todos, todos. A justiça eleitoral é exatamente como disse o doutor. A justiça eleitoral se preocupa com a isonomia que todos os candidatos tenham a oportunidade de aparecer nas mesmas condições e com tempos razoavelmente iguais. Mas o procedimento de qualquer emissora de como vai inquirir, como vai entrevistar, não é uma relação que se estabeleça da competência da justiça eleitoral. Exatamente. A não ser que o comunicador, o entrevistador faça proselitismo. Aí é diferente. Não, mas isso aí, na minha maneira de ver, é uma forma de proselitismo. Eu te pergunto o negócio, não deixa eu responder. É, é uma situação que pode ser complicada. Mas fica todo momento interrompendo o cara. Eu não estou falando desse, daquele ou daquele outro, como bem disse o doutor Luiz. Faz com todos. Exatamente isso, a justiça eleitoral caiu fora. Não, mas para um pouquinho, tem um que tu chuta mais forte a bola. Ah, mas essa avaliação fica bem difícil. Ah, eu vou comprar um pênalti, mas quando for contra o meu irmão, eu vou bater fraquinho, vou bater no canto. Isso é subjetivismo atroz. Não, 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 olha que todos nós aqui temos um candidato. Eu julguei que com todos foram agressivos, com perguntas muitas desnecessárias, que nem eram perguntas assim que interessariam ao público. Exatamente. E não sou isento da minha opinião, até muita gente já sabe o que eu penso. Eu sei, doutor Luiz. Não, mas... Então, eu sei. Então, o senhor não crê em brujas. Não, eu acho que todo entrevistador... Perdoe o João de Almeida Neto, será que não há outro assunto importante para vocês discutir, além de um jogador ter manifestado sua preferência eleitoral? E parem com esta picuinha, tenham paciência, vamos nos preocupar com coisas mais relevantes. Abraço, principalmente, ao doutor Luizinho, com suas posições corretas. Se Aldino, AR, não sei. Um cidadão brasileiro comete um delito eleitoral em rede nacional. E isso não é importante. Claro que é importante. Isso não é... Na opinião do... Não, na opinião do telespectador. Na opinião do telespectador. Mas essa avaliação da televisão eu acho muito difícil. Acho muito difícil de quantificar. Muito subjetivo, não. De quantificar o nível de agressividade, um é maior, outro é menor. Por isso que não pode ter esse mecanismo. Não, não, não é que não pode, não deve. Não pode ter esse método. Não, não deve ter. Faz a pergunta, faz a pergunta, deixa o cara responder. Quando o cara terminou de responder, faz outra pergunta. Ah, mas você é técnica deles? É jornalística, não é questão eleitoral. É uma questão jornalística. A justiça eleitoral não tem gerência nenhuma na condução de um programa que é permitido pela organização eleitoral, porque inclusive foi mantido o horário, né? O espaço de cada candidato foi mantido rigorosamente. Não. Não, tá bem? Eu não quero ter razão. Olha aqui, eu vou perguntar se aqui o cara tá falando, defendendo aqui o Felipe Melo e tal, tal, tal. Agora eu pergunto se o Felipe Melo levanta a camisa e mostra na televisão o... Não, a culpa da televisão, não há uma culpa objetiva, em tese ela existe, porque a televisão tem que garantir a isonomia, mas volto a insistir. Em tese, não é, é uma infração que recai sobre o meio de comunicação. Não quer dizer que ao existir essa comunicação, a justiça eleitoral não vá, não avalie que as condições não eram, daquela forma como ocorreram, não é possível imputar uma culpa ao meio da comunicação social. Não quer dizer, em tese é um ilícito, mas não quer dizer que este ilícito, uma vez ocorrido, vá ter um juízo de procedência. Mas aí que a lei tem que mudar, porque tem que punir o infrator, claro! Esse que tem que ser punido. Tem que punir o infrator. E a legislação esportiva tem que ser muito dura com ele, tem que ser punido na legislação esportiva, por isso. Porque justamente o período eleitoral é que deveria haver a propaganda eleitoral. E nesse período não pode ter... A legislação esportiva não. A pessoa não pode emitir opinião justamente quando ele tem que emitir. Nem o fator religioso que pode usar. Ela só não pode emitir opinião nos meios de comunicação fora dos horários e locais permitidos pela legislação eleitoral neste período. É isso? Crimerz informa. A Justiça Federal manteve a nulidade da resolução da Agência Nacional de Saúde suplementar que permitia a troca de informações sobre pacientes entre as operadoras de plano de saúde. A medida da NS foi anulada por violar o sigilo médico. A privacidade e a intimidade dos usuários de plano de saúde. Crimerz, estado de alerta pela saúde. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecie os melhores Malbecs argentinos, o singular Crimerz do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França, a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Por telefone, todo mundo oferece o melhor investimento para o seu dinheiro. E na vida real? Na vida real, a nossa instituição financeira quer que seus investimentos se multipliquem e que a sua região se desenvolva. E é assim que as coisas funcionam. Cooperativismo é importantíssimo e resolve as situações. Investimento no cooperativismo, todo mundo prospera com ele. E vence a Unicred e é assim que vamos transformar o futuro. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso chefe, doutor Gilberto Schwarzman, presidente da Academia Sul Rio Grandense de Medicina, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelis e sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwarzman, sou especialista em Oncologia. Tenho dito aos senhores e senhoras que os pacientes com câncer devem confiar cada vez mais na ciência, pois há milhares de cientistas trabalhando continuamente na busca de novos tratamentos. Eu vou dar um exemplo. Por décadas buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Isso faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa, mas contra o câncer. Uma pesquisa recente, incluindo mais de 300 pacientes com câncer de pulmão, que foi apresentada no último Congresso Europeu de Oncologia na Dinamarca, que aconteceu há poucos dias, sugere que em certos tipos de câncer de pulmão, a imunoterapia pode produzir resultados superiores aos obtidos com a quimioterapia e com muito menos efeitos colaterais. Converse sobre isso com o seu médico. É assim, doutor, eu estou conversando com o meu médico aqui. Estou brincando. Doutor Luiz Peralima, vem aprovar e aprovar as delícias do Bistrô Varetá no Hotel Blue Tree Towers, na Bordes de Medeiros. Além de pratos à la carte, você pode optar pelo buffet do chefe com antipaste, saladas e muitos pratos especiais criados por ele. O Bistrô Varetá é o espaço perfeito por almoços e reuniões. Fica aberto segunda-sexta-feira, das 12h às 14h30 e das 19h às 23h. No almoço, no almoço você pode escolher entre o buffet e o serviço à la carte. No jantar, somente à la carte. E você ainda conta com o conforto e a segurança do estacionamento com manobrista por apenas R$ 10,00 por duas horas. Bistrô Varetá no Hotel Blue Tree Towers, na Bordes de Medeiros, 31h20, no Ter. Hoje, o doutor João da Almeida Neto está irritado com algumas coisas. Primeiro, com o Felipe Melo. Agora, irritado com a própria BTC? Não, não. Inclusive, eu estou muito feliz e tranquilo. Por quê? Porque eu vivi, doutor Luiz, um bom período com uma dúvida atroz. Quem era o burro? Se era o cara que construiu aquela ciclovia sobre o leito da Avenida José de Alencar, bem na frente do Hospital Mãe de Deus, tornando aquela avenida, que tinha três pistas, em uma avenida com uma pista só, porque na pista da calçada tinha um ponte-taxe. Na pista do meio, avançava uma ciclovia. Portanto, restava apenas uma pista na frente de um hospital para os veículos automotores. E eu, durante muito tempo, convivi com a dúvida. Quem é o burro? É o cara que fez isso aí? Ou sou eu que não compreendo a grandeza e a eficiência desta obra? Pois bem, esta obra foi, alguns dias atrás, desfeita. Então, foi respondida a minha pergunta. O burro não era eu. Então, eu estou sob esse aspecto aí leve. Não, mas transformaram Porto Alegre numa cidade de ciclovias e não tem bicicleta andando nas ciclovias. Aqui, o que fizeram aqui, atrás do Barra Shopping, botaram a ciclovia e os carros estacionados no meio da rua. Mas dá para entender? Os carros estacionados no meio da rua. E nós, José, do patrocínio. Também. Nós, José, do patrocínio é um absurdo. Tem a ciclovia, depois tem o estacionamento. É. O estacionamento dos carros no meio da rua. É, é, é. Eu vou até dizer uma coisa, cara. É difícil. É? É difícil. Mas na frente de um hospital, doutor, o cara afunila... Tu querias se solidarizar com o coordenador de fiscalização da EPTC? Não, eu quero me solidarizar. Porque ele foi vítima desta outra lei absurda, intransigente, exagerada, que é a lei, a lei seca essa. Certamente esse moço aí, funcionário da EPTC, que caiu na balada segura, deve ter saído para tomar um cálice de vinho com a esposa e caiu na balada segura. Que a balada segura é outra lei exagerada, estupidamente exagerada, que pune o cidadão de bem, que sai para dar uma voltinha com a esposa, tomar uma cerveja, um cálice de vinho, enquanto os verdadeiros infratores do trânsito, os que se embebedam e saem fazendo pega e fazendo corrida, por aí estão muito longe de onde a balada está acontecendo. Estão na madrugada. Fazendo na madrugada de um trem policial. É uma outra lei. É muito fácil tu pegar o cidadão comum, o desavisado. Fazer a balada segura na saída do Parque Harmonia, ali na Semana Farroupilha, isso aí é uma tocaia, lamentavelmente. Eu sou a favor da lei, sou a favor da lei seca. Eu sou totalmente... Bom, acho que tem que radicalizar. Mas isso é como a multa, me perdoa. A infração de trânsito, o indivíduo que está com aquele radar para punir quem está em excesso de velocidade, se ele está escondido, porque ele quer punir, ele quer pegar essas pessoas. Ele não quer educar, educar o motorista. Ele está ali para efeitos de arrecadação. Mas nunca houve esse propósito educativo? Não, porque ele devia parar e dizer isso, 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 isso. Olha, o senhor vai ser punido, mas ele que fique aberto e não escondido, Anílio Peçanha, atrás de um poste. Ele não está preocupado com a segurança? Atrás de um poste. Tanto que ele deixa o indivíduo passar, vamos dizer, a 100 quilômetros por hora na Anílio Peçanha, que não pode. Ele deixa passar e não acontece nada. Apenas a multa. E esse? Queria parar e dizer alguma coisa. Olha, o senhor não pode por causa disso, 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 não. O interesse dele é a fatura. Com relação ao álcool, ao alcoolismo na direção, é absolutamente incompatível. Não, o alcoolismo é uma coisa. O alcool, o alcoolismo é uma coisa. Não, o alcoolismo não me expressei mal. Alguma coisa ele fica. Há uma diminuição da capacidade intelectiva e não há, Luís? Olha, eu fico incapacitado para dirigir quando o grego pega. Você pode escolher o cara que não tem, porque se o cara que não tem, vai atropelar uma pessoa. Sim, por isso que tem que ter um nível. Hein? Por isso que tem que ter um nível. Quer dizer, o indivíduo que toma gafa de vinho por noite, tomar meia gafa de vinho para ele, nada, porque ele já tem indução enzimática. Como ele tem indução enzimática, aquele álcool entrou nele e em cinco minutos ele destruiu aquilo. Tudo bem. Sim, mas aí não tem efeito nenhum para a direção... Para aquele... A primeira vez que concordo com o doutor Luís Peralima, justamente, na época da eleição, não se pode emitir mais opinião. A lei é burra. Olha, no emissor, atleta, político, todos devem emitir opinião na minha opinião. André de Viamão. Precisamos de pluralidade de opiniões para, sim, extrair o que temos de melhor. André de Viamão. Eu estou dizendo, não é culpa dos juízes, nem dos tribunais. Eu criei umas reis burgas, como essa aí da ciclovia, né? Que realmente acaba o judiciário tendo que cumprir. Uma lei que não foi criada por ele, judiciário. Exatamente. Paulo, Paulo... Recuperando um pouco o que o doutor falou de questões de multa e cidadão desavisado. O que a gente tem visto bastante no tribunal é uma incidência muito grande de multas, principalmente, recrudeceu agora, que é a questão da pesquisa eleitoral. Com o advento das redes sociais, as pessoas divulgam, reproduzem pesquisas eleitorais nas suas redes sociais. Isso é uma atitude extremamente perigosa, porque para ser divulgada uma pesquisa eleitoral, ela tem que cumprir uma série de requisitos. Se não houver os requisitos todos cumpridos, a pessoa se torna copartícipe daquela divulgação que é irregular. E só para lembrar, a multa por uma divulgação de pesquisa irregular, uma pessoa que desavisadamente pega uma pesquisa e reproduz no seu Facebook é 53 mil reais. E nós temos visto um número bastante grande de representações levando ao apenamento de cidadãos que reproduzem pesquisas por estarem desavisados que isso é um ilícito eleitoral. Mas me diga uma coisa, eu estou impressionado. Se eu chegar, por exemplo, na GM, na GM, e eu trabalho na GM, não é o caso, mas eu trabalho na GM. Quero fazer uma pesquisa eleitoral entre os funcionários da GM para a Presidente da República. Aí deu X% para um candidato, blá 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 blá. E eu digo, vou publicar no meu Facebook, ou seja, lá onde for, no Instagram, o resultado da pesquisa eleitoral que eu fiz na GM. O senhor tomará 53 mil reais de multa, porque isso não é pesquisa. Pesquisa, eu estou falando o que a lei estabelece. Não é a opinião, eu estou trabalhando com a previsão legal. Isso não seria pesquisa, isso seria uma enquete. Eu teria que trocar o nome. Enquete é proibida. Também é proibida? Absolutamente proibida. Mas então os dois são proibidos? Não, pesquisa é autorizada. A pesquisa é autorizada, desde que registrada, que condemonstre quem contratou, que estabeleça padrões ponderados desse gênero que estará investigando, inquirindo, que estabeleça área, que estabeleça número mínimo, percentual de acertos. Mesmo no meu condomínio, no meu condomínio também não posso divulgar. Também não. Bem na minha casa também não posso. Não, na sua casa, no seu recinto interno. Não pode dizer uma coisa escandalosa, né? Não, não, não. Mas isso aí é, aí é pra liquidar, né? Não, mas aí tá certo, porque aí vai resultar, claro, doutor Luiz, vai resultar, vai divulgar o resultado num determinado ambiente. Isso. Onde, por fatores N, pode haver uma indução. O que que interessa o empresário, sabe bem quem o candidato, os seus funcionários vão votar? Pra que fazer isso dentro da empresa? Só aí tem alguma irregularidade. O empresário não tem que saber aonde o seu funcionário vai votar. É secreto? A empresa pode fazer, não pode divulgar. Mas não, sim, mas daí vai fazer uma pesquisa aqui pra saber onde o funcionário vai votar. Não, 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 não. Não interessa porque o Luiz trouxe um problema. Eu inventei um problema. Eu inventei um problema. Mas que é muito comum. Acontece bastante. Acontece. E as pessoas são apenas. Eu faço a pesquisa dentro da sua propriedade rural. Tu tem lá 500 empregados. Não, 512. É um latifúndio. Lá eu não preciso fazer pesquisa. Lá eu não preciso fazer pesquisa. Eu sei que não, mas tu já sabe. Eu digo aqui amanhã, faz uma pesquisa dentro da sua propriedade rural. Pra ver quem é. Se tu pegar isso aí e colocar no Face, tu tá divulgando. Isso é crime eleitoral. Então vamos ao ponto final. O Gimo, qualidade comprovada. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Doutor Luiz Pereira Lima. Os senhores vão lhe dar o seu jetom aqui. Depois eles ficaram, então pra não me esquecer, tá aqui ó. Qualidade desde 1961 vem lá na sua terra. Melotas. Hoje é do nosso amigo, Júlio Motinho. Júlio Motinho. Vulgo. Vulgo. Pô, Júlio, tá me tomando já? Não, não. Claro, eu discuto o fim. Doca Motinho. Ah, doca. É, virgulado. Talvez o cara chama ele de joca. Nossa, vem. Jota, joca pra lá, joca pra cá. O, 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 às vezes eu li um artigo muito interessante sobre o risco da chamada ineptocracia. E fui ler até pelo título, né? E que é um sistema em que, que é um risco brasileiro, um sistema em que os menos preparados para governar são eleitos pelos menos preparados para produzir. E esses são agraciados com benesses dos governantes. Benesses obtidas pelos mais preparados. Doutor João Delmeida Neto, seu ponto final. É, eu reporto aí essa pauta que a gente desenvolveu hoje para dizer o seguinte, que eu, uma coisa que me incomoda, me irrita, é esse discurso politicamente correto. Isso é fascista, né? É, é. Discurso politicamente correto é fascista. Politicamente correto, no sentido de querer aparentar ser o bom samaritano, preocupado com a segurança, porque me preocupo com a segurança no trânsito e não sei o que lá. Quem se preocupa com a segurança no trânsito, tapa buraco e sinaliza as vias. Chá sanitas, meu amigo. Tomamos chazinho para me acalmar, é isso que eu estou aqui. Para te assistir mais calmo o jogo do Grêmio hoje. Camomila é para hoje de noite, João. É, hein, João. Vai lá em Tucumã. E o pior é que não vou poder tomar nem um choppinho olhando o jogo, porque viaja amanhã cedo. É, hein, João. Mas o Grêmio tem sorte, né? Atualpio Panc, subindo da cordilheira dos Andes, procedente de Tucumã, já visto tanta miséria que já penso de os por aqui no raio passado. Eu vou abrir um espaço para o meu querido amigo Rogério. Mas não precisa, ele tem espaço. Não, mas eu vou abrir o meu espaço também, para ele nos dar um quadro, porque nós estamos exatamente num momento crucial da democracia, que é um processo eleitoral, em certa medida tumultuado em algumas circunstâncias. para ele nos dar um quadro, um panorama, pelo menos da situação do Rio Grande do Sul, que ele conhece, que ele nos dá um quadro de como está transcorrendo o processo eleitoral no estado do Rio Grande do Sul. É o meu espaço, que eu cedo ao meu querido amigo Rogério. O senhor falou mais que os dois? Então, olha aqui, ele vai ceder também o jeton dele para o senhor? Não, 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 não. Aí, não. No meu escritório é só o chá que eu tomo. O jeton dele vai para o senhor também. Eu passo para ele, com muito prazer, mas eu cedo o espaço para ele. Doutor Rogério de Vargas, secretário e judiciário do nosso TRE. Olha, a Justiça Eleitoral Gaúcha terminou ontem o julgamento de todos os registros de candidatura. Hoje foi fechado o CANDE, que é o sistema no qual todos os candidatos estarão na UDA. A campanha eleitoral no Rio Grande do Sul, a despeito de todo o momento que a gente vive no Brasil, ela tem transcorrido num nível elevado. Nós vimos uma possibilidade da existência, uma iminência da fake news, das notícias fraudulentas. Havia um grande receio da Justiça Eleitoral e no qual ela se preparou junto à BIM e Polícia Federal. E hoje a gente vê que essa situação foi contornada. Não tem sido uma realidade. O debate tem se estabelecido. Vimos que as mudanças na legislação eleitoral tornou as campanhas políticas praticamente sem apelo visual. Quase não vemos campanhas nas ruas. Vemos também que o tempo da televisão foi bastante encurtado. Mas tudo fruto de uma concepção do Congresso Nacional que compete à Justiça Eleitoral aplicar. A gente tem visto um ótimo nível na disputa. Não tem havido um acirramento até o momento. A gente espera que declarações, como a gente viu há pouco, que incita um estado de ânimo, provoca, como o doutor Genaro, o desembargador Genaro conhece muito bem, há um crime no código eleitoral que é incitar estados de ânimos, que provoquem estados emocionais alterados na população. Essa é uma situação que vem se tentando buscar que não aconteça e, até o momento, tem sido exitosa. Toda a preparação tem sido correta e estimular a população a participar. Vote em A ou em B, mas vote. Não anule seu voto. Tenha confiança na União Eleitoral. Tenha uma trajetória de 22 anos de sucesso. Até então, nunca colocado à prova, não houve até o momento. Os maiores interessados e os maiores fiscais da União Eleitoral são os candidatos e os partidos. Tirando o evento de 2014, nunca houve nenhuma situação de descrédito na União. Portanto, tudo está transcorrendo bem no Rio Grande do Sul. Eu já quero, doutor Rogério, fazer o meu protesto aqui, de duas maneiras. Primeiro, nós perdemos aquele cheiro de democracia. Nós perdemos aquela sensação de eleição. Hoje, as cidades estão limpas, não temos mais postes, nem muros pichados, nem folders colados. Não temos mais papéis nas ruas, não temos mais bandeiras. Mas nós perdemos o clima. O clima, ele foi todo para a internet, onde é extremamente belicoso. Onde ambos os lados. A direita hoje tem um comportamento igual ao que a esquerda fazia, e a esquerda da mesma forma com a direita. Está um terror. Então, tudo isso foi deslocado para a internet. Então, toda a sujeira, essa sujeira que saiu das ruas, foi toda para a internet, lamentavelmente. Não tem mais comício. Não tem mais comício, não tem mais nada. Não tem mais comício. Não tem mais música. Não tem mais música. É, mas isso também tem, em parte, que se deve a um desencanto da população. Também há esse componente. Há um desencanto com a política no geral. E se somar isso, essas restrições legais... E outra coisa, uma coisa que eu fiquei sabendo isso, que tem que mudar a lei. Não é a culpa de militares, não é a culpa de tribunais eleitorais. A culpa é de quem faz a lei. Eu fiquei sabendo hoje que soldado que incorpora... Veja que menino de 16 anos pode votar. Ele, com 16 anos, pode votar, incorporou os 18, perdeu o direito de votar, porque incorporou o exército. Não, e o presidiário pode votar. Desde que não transitaram de nada, sem ter... Uma ideia errada, sem ter... Uma ideia errada, a lei, tem que mudar essa lei. Que ser candidato à presidência da República, que esse pode votar. A pior é o soldadinho que incorpora o exército não poder votar. É uma lei burra. Tu tá falando de burra. Essa lei é burra. Não, ela não é burra. O soldado não poder votar é burra. Ela tem outra intenção. Ela é burra. Não, ela tem outra, porque ela vem de hoje. Ela já vem de muito tempo. Ela tem outra intenção. Não sei de quando é que foi criada essa lei, mas o soldado não votar, a lei é burra. Então, aniversariantes, presta atenção, depois eu faço pergunta e não soube responder. Deixa eu só explicar essa questão que tu falaste, com a lei... Quanto falta? Essa questão é constitucional. O militar, ele não vota porque tá na... Não é um militar, é o soldadinho que não vota. É constitucional. É o soldado incorporado que não vota. Não é eleitoral. Não é nem da lei eleitoral. Mas tem que mudar, então. A Constituição. Mas a Constituição é uma lei. É a lei maior, mas é uma lei. A Constituição muda hoje como muda uma Constituição de Constituição. É, parece sério. Aniversaria, Maria Cecília Hipólito, Carlos Comaceto, o Ivon Ciospe, o Milton Zuanazzi, Leonora Rizzo, o meu amigo Marião Mário Mascaranhas, de aniversário. Um grande abraço a eles todos aqui. Ao Nicão Duarte, nosso querido Nicão, e tantos outros aniversariantes. Parabéns a todos. A Michele Sander também. Aniversariantes, nossos amigos. Entretanto, só posso nominar estes aí, porque o espaço é curto. E sequer pude atender aí os 546 WhatsApps que nós recebemos. Foram poucos horas. Perdemos. Perdeu muitos, muitos. Poucos, 546 WhatsApps em uma hora de programa. Já tivemos mais. Já tivemos mais. Esse programa está crescendo cada dia mais. Obrigado, doutor Rogério de Vargas, secretário judiciário do TRE. Obrigado, Gennaro Baroni Borges. Obrigado, Luiz Pereira Lima. E obrigado, El Cantante del Mercosur, que hoje vai torcer por seu Grêmio. Isso aí. Nosso Grêmio Futebol Porto Alegrensa. Aliás, a Bela Armando já está concentrada para assistir o jogo depois. João Delmiraneto, obrigado. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Boa noite, até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E sistema Ossergs Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Ossergs Sescope RS. 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 Ossergs Sescope RS.